E o final de semana tá gostoso, né? Friozinho, bom pra ficar em casa, bom pra namorar. Aí você para e já pensa assim, ai, mas segunda-feira eu tenho que trabalhar, que saco! Eu tenho que me arrumar, tenho que aturar a chefe. Não é chato não, calma. Amanhã ainda é domingo e amanhã ainda dá um jeito pra você começar a segunda-feira com ótimo astral. Amanhã você vai virar grafismo, vai comprar roupas bonitas e na segunda-feira você vai se produzir e vai trabalhar com sorriso de orelha a orelha mesmo, tá? Na grafismo você tem roupas bárbaras, olha só. E tudo com preço legal. Aqui você tem camisas em cambraia de linho braz pérola por 790 mil cruzeiros à vista. Olha que detalhe bonito. Tem botãozinho aqui também, olha que charme de camisa, gente. Tem outros modelinhos bem incrementados, tudo que eu tô mostrando o mesmo preço. 790 mil cruzeiros à vista. Calças você leva aqui, levou a camisa, tem uma boa calça por 790 mil cruzeiros à vista também. Uma calça que veste legal. E toda transada, tá? Com caimento bárbaro, gente. Em várias cores, olha só. Muita calça legal. Camisas em puro linho, todas bordadas. Se é o que você gosta, tá procurando? 3 pagamentos de 550 mil cruzeiros ou o preço total no cartão de crédito. Dá uma olhada, gente. É cada uma mais linda que a outra. Camisas delicadas, gostosas. Olha só que coisa bonita pra você ficar bem arrumada. E pra terminar, esse blazer aqui realmente tá um luxo. Ele é de puro linho italiano. Olha que coisa bonita. 3 pagamentos de 1 milhão. Tem várias cores pra você escolher, com um botãozinho bem transado e bem interessante. A Grafismo vai ficar com essa promoção até sábado. E no domingo tá aberto de 10 da manhã até as 6 da tarde. Agora eu vou chamar o Marco. Vem aqui, Marco, rapidinho. Corre aqui comigo. O Marco é que... Olha, elabora essas roupas. Manda todo mundo trabalhar com super cuidado e um super capricho. Vem aqui, Marco. Eu vou apresentar ele pra vocês. Essa figura simpática aqui que capricha. Qual é o endereço daqui? Rua João Cachoeira, 383 no Itaim. E Rua Coronel, Evaristo de Campos, 98 no Minas. Telefone pra qualquer informação? 267-7154. Aproveita que é tudo super bem feito pra você. Grafismo.